Bom, o depoimento meu sobre João vai um pouco no caminho de reconhecer nele traços, qualidades, dimensões da personalidade que são, para mim, essenciais no enfrentamento dessa passagem que a universidade se encontra. A universidade tem se transformado muito nos últimos tempos. De quando eu era estudante, a universidade aumentou mais do que, acho que dobrou o número de vagas. Também é um universo humano muito mais, eu diria, mais representativo da amplitude social brasileira. E creio que a universidade precisa, imagino, enfrentar essa coisa com inteligência, com paciência. E encontro essas qualidades e vejo essas qualidades em João. Eu gostaria de ser hoje estudante, ou professor, ou funcionário, para poder exercer o meu voto em João, porque reconheço nele qualidades fantásticas para coordenar. Essas qualidades, acho que são a paciência, a capacidade de ouvir, a capacidade de acolher, de incluir, e de, ao mesmo tempo também, porque ele tem uma experiência recente, também uma capacidade de decidir, de coordenar para uma ação, para um resultado. Eu acho que é uma pessoa... Eu conheço o João há muito tempo e vejo também que ele, no trato pessoal, também exerce essa dimensão de qualidades humanas essenciais para a convergência, para a construção coletiva, para a coordenação. Além de ser um jovem com uma cabeça, não de velho, mas muito maduro, com a capacidade de reflexão, de escutar, de absorver, de perceber diversas dimensões do mesmo fato, de uma mesma realidade. Então, acho que isso são qualidades essenciais. A universidade hoje precisa disso, de uma convergência, mas porque ela vive momentos recentes de grande divisão, de grande cristalização de posições, eu acho que uma pessoa que faça e que inspire, de certo modo, por seus traços também pessoais, um ambiente de convergência, eu acho que isso é essencial para esse momento.